Salve Maria! Amigos, eu estou aqui sentado, é hora do almoço, agora meio dia e doze, o pessoal está almoçando, eu não estou com fome e eu vou rezar o Santo Terço agora ao vivo. Eu tenho um local especial para dizer para vocês, prestem atenção nessa paisagem. Sabe onde é que nós vamos rezar o Santo Terço agora, eu e você ao vivo? Deixa eu trocar a câmera. Está vendo lá em cima, naquela montanha, uma abadia, ali se chama Monte Cassino, aquele é o local onde estão enterrados São Bento e Santa Escolástica. É, por incrível que pareça, é uma visão privilegiada, olha só. Então, nós saímos de uma região de Nápoles, estamos indo em direção a Roma, deixa eu filmar aqui para vocês, e nós vamos rezar o Santo Terço ao vivo, olhando para a abadia, onde São Bento e Santa Escolástica estão enterrados, lá em cima. Então, bom dia para você, boa tarde para quem está aqui na Itália e eu vou rezar agora com você, enquanto eles almoçam, eu vim aqui para a gente rezar juntos. Estamos juntos, amigos. Santo Terço ao vivo, direto da Itália, em frente à abadia, onde estão São Bento e Santa Escolástica, nos seus restos mortais e onde eles, com certeza, recebem peregrinos que buscam graças. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você está contemplando o Monte Cassino, o local onde está São Bento, seus restos mortais, e Santa Escolástica. São Bento e Santa Escolástica, rogai por nós. Primeiro mistério doloroso, ao vivo agora, direto da Itália, contemplamos a oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós São Bento, rogai por nós Santa Escolástica, rogai por nós Eu vou aproximar a câmera Mais uma vez, para quem está chegando na live Aqui que você está vendo Esse é o máximo que está dando para aproximar a câmera Ali é a abadia do Monte Cassino Onde estão enterrados São Bento e Santa Escolástica E eu estou agora, enquanto o pessoal está almoçando Eu sentei aqui fora para rezar o Santo Terço ao vivo com você Direto da Itália Todo mundo está deixando as intenções Pode continuar deixando as intenções Estamos ao vivo e vamos continuar rezando Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos agora a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo Coloque a sua intenção e peça a intercessão de São Bento e São Miguel Arcanjo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Arcanjo São Miguel São Gabriel E São Rafael Rogai por nós São Pedro e São Paulo Rogai por nós São Padre Pio Rogai por nós São Charbel Rogai por nós São Bento e Santa Escolástica Rogai por nós Para quem está chegando na live agora Mais uma vez Deixa eu agora virar então a câmera Ali ao fundo está o Monte Cassino Então ali estão enterrados São Bento e Santa Escolástica E aqui na Itália já é hora do almoço O pessoal está ali almoçando E eu estou rezando o Santo Terço agora com você ao vivo Pode colocar a sua intenção Pode ter certeza que as nossas orações estão agora chegando aos céus Vamos agora contemplar o terceiro mistério doloroso No terceiro mistério doloroso Nós contemplamos a poroação de espinhos Em nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Bento São Padre Pio e Santa Escolástica Rogai por nós Para você que está chegando agora E está deixando suas intenções Olha lá Eu estou aqui perto do Monte Cassino E mais uma vez estou ampliando a imagem Para você saber que ali estão enterrados São Bento e Santa Escolástica São Bento nos protege do mal Pela sua poderosa intercessão Vamos continuar rezando o Santo Terço ao vivo Ali em cima então O corpo de São Bento E nós com fé Dirigimos as nossas preces Para São Bento que está nos céus E agora também intercede por nós No quarto mistério doloroso Nós contemplamos Jesus Que carrega a cruz Em direção ao Calvário Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Padre Pio São Bento Santa Escolástica Rogai por nós Santo Antônio Rogai por nós Santa Clara E São Francisco De Assis Rogai por nós Todos os santos E santas E santos anjos De Deus Rogai por nós Eu estou aqui ao vivo Rezando o Terço Diante do Monte Cassino Lá em cima Sobre a montanha Estão os corpos De São Bento E Santa Escolástica Pedindo contra todo o mal Contra toda a inveja Contra toda a influência Do mal Porque São Bento Intercede a Deus Por nós Nesta live Que benção Trezentas e trinta Pessoas Já estão aqui Deixando as intenções Também Vamos continuar rezando E agora Contemplando o quinto Mistério doloroso No quinto mistério Nós contemplamos A crucificação E a morte De nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, São Bento, rogai por nós, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio, São Francisco, Santa Escolástica, Santa Clara, todos os santos e santos anjos de Deus, rogai por nós, ao vivo agora então direto, olhando para o Monte Cassino onde estão os corpos de São Bento e Santa Escolástica, nós vamos agradecer me coloquei de pé e agora a sua intenção apresente a nosso Senhor também, vamos agradecer juntos. Infinitas graças nos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estou aqui então, aqui embaixo, mostrando para você o mosteiro onde São Bento, a abadia onde São Bento e Santo Escolástico estão enterrados, no Monte Cassino. E agora eu vou conceder a bênção para você ao vivo, direto da Itália. Seja qual for a sua intenção, agora coloque. Vamos pedir a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos apóstolos São Pedro e São Paulo, São Miguel Arcanjo, todos os anjos e santos, São Bento, Santa Escolástica, especialmente, Santo Antônio, desça sobre você, sua família, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, livrando dos perigos e protegendo de todos os males, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal que achou que eu ia ficar sem rezar o Santo Terço, esses dias que eu estou peregrinando pela Itália, ao contrário, é aqui que eu estou cada vez mais próximo de vocês, porque eu estou fazendo live a todo tempo. Quanto mais próximos, mais a gente se sente em comunhão. 406 pessoas na live. Gente, vocês são maravilhosos. Então, Armelita Ferreira, Terezinha, Ana Paula de Lima Barbosa, Neide Albano, Beatriz Feliciano, Samara Lima, vocês agradecendo pela oração. Eu é que agradeço vocês pela audiência. Eu estou de volta ao Brasil, se Deus quiser, na quinta-feira. Então, na quinta-feira, Santo Terço comigo, pela televisão e até lá também, eu estou rezando aqui com você, da mesma forma, ao vivo, pela internet, pelo Facebook. Fique ligadinho aqui na página do Diácono Lúcio Sesquim. Canal do YouTube também tem muita, a gente está colocando muita postagem, visitas aos santuários, italianos, São Padre Pio, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, está tudo lá no canal do Diácono Lúcio Sesquim, está lá, youtube.com barra Lúcio Sesquim oficial. Também a gente está, claro, no Instagram, é só colocar Diácono Lúcio Sesquim e você aqui também na página fica por dentro de todas as novidades. O pessoal não está muito acostumado a me ver de batina, tem gente falando da batina. É, a gente está em peregrinação, está indo de batina, né? Claro, eu uso batina. Aliás, rezem para que, se for da vontade de Deus, eu seja logo um sacerdote e um sacerdote dedicado ao povo de Deus e a serviço da comunicação. Pessoal, estou com muita saudade também e todos os dias eu estou procurando ficar o mais próximo de vocês. Cheguei aqui na Itália, comprei um chip para poder estar transmitindo as lives e a todo momento, quando o sinal da internet permite, a gente está juntos. Tereza Raquel, Deus te proteja, meu querido. Deus protege também a você, Tereza. Rafael Lino, reza por mim, rezo por você, Rafael Claro. Um abraço para você também, Tiago Zancan, bênção para todos nós, Marilda Gonçalves, Ceia, Esmeraldino, Luzdete Alves. Gente, nós vamos continuar rezando. Nós estamos a caminho de Roma. Hoje, se Deus quiser, chegaremos a Roma. Estamos entre Nápoles e Roma. Roma está no centro, então a gente fez o norte da Itália, a costa leste, agora vamos subir fazendo como se fosse um nu. Estamos agora indo para Roma. E lá em Roma, nós teremos nosso encontro com o Santo Padre e o Papa Francisco. Roma, terra de Francisco, terra de Bento, 16. Vamos rezar pelos nossos papas, o Papa Inérito e o Papa Francisco, os dois muito amados e por você também em especial. Vou trazendo cada um no coração. Vou encerrar essa live, então. Quando eu vou ser ordenado, está escrito aqui. Bom, eu vou avisar, claro, né? Depende, isso depende do bispo, né? Mas como diácono, eu estou muito feliz também já, porque eu já posso abençoar cada um de vocês. Aliás, gente, uma coisa, quando eu fui ordenado diácono, a ordenação no rito maronita é muito bonita. O bispo fica sentado na cadeira. Uma mão, ele coloca sobre Jesus, eucarístico, e a outra mão, ele coloca sobre a cabeça do ordenando, do diácono, para comunicar exatamente a força do Cristo que está ali. O bispo é a ligação e o diácono recebe essa bênção de estar, então, vindo do próprio Cristo. Então, como o diácono também, é com muita alegria que eu sirvo a vocês abençoando, rezando, e obrigado por vocês permitirem também que eu entre nos lares de vocês. Eu tenho que falar um pouquinho mais rápido, porque eu fico com medo da internet cair, mas as lives estão aqui na página, e vocês podem rever, rezar o Santo Terço aqui na página também. Os Santos Terços estão disponíveis. Eu vou terminar essa bênção, eu vou terminar essa live, pedindo que a bênção venha sobre todos vocês, e Nossa Senhora Proteja. Um beijo carinhoso, pessoal. Direto da Itália, para tudo em Brasile. Baccio, um beijão carinhoso, gente. Salve Maria!